Bem-vindos ao Lala Sem Tabu Gente, esse programinha que eu tô começando hoje vai ser pra ler as dúvidas de vocês sobre sexo, relacionamentos tudo que vocês quiserem me perguntar vocês podem perguntar tanto nos comentários como pelo e-mail tvlalacontato.com tá? Aí fica anônimo, ninguém precisa saber quem vocês são beleza? Eu já recebi algumas dúvidas aqui e eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês da minha opinião gente, eu vou deixar claro, eu não sou expert, não sou psicanalista não sou sexóloga, não tenho embasamento nenhum a não ser a minha experiência de vida e a minha experiência com os meus amigos e ajudando meus amigos e ouvindo e prestando atenção no mundo tá bom? Essa é a minha opinião e é isso mas eu espero que eu ajude vocês pra vocês saberem, quando eu recebo as perguntas e os textos de vocês eu vou dar um codinome pra vocês pra vocês não terem o nome de vocês aqui normalmente eu vou usar da onde vocês vêm pra ajudar vocês a identificarem isso seria uma ideia de onde estão vindo as dúvidas também, tá? Essa aqui vem da Decepcionada de Maceió deixa eu ler a cartinha pra vocês Achei o amor da minha vida, mas mesmo depois de dois anos juntos ainda falta algo muito importante pra eu me sentir completamente realizada com ele Como conto pra ele que ainda não alcançoe o prazer pleno na cama quando estamos juntos? Decepcionada de Maceió Meu amor, é muito comum pra mulher mesmo depois de um relacionamento estando num relacionamento muito longo não ter tido orgasmo ainda, né? que é isso que ela tá falando eu acho que a melhor pedida é você ser honesta com ele porque eu acho que se você não puder ser honesta com ele esse relacionamento não tem muito futuro, né? vamos concordar que uma grande parte de um relacionamento deve ser honestidade claro, as pessoas gostam de levar isso muito pro extremo você não deve contar todos os seus segredos todos os seus detalhes todo mundo tem os seus segredos os seus pensamentos que talvez você não queira dividir com ninguém isso é legal, isso é ok mas eu digo segredos que vão afetar o relacionamento, tá? você não contar pra ele que você ainda não teve orgasmo é algo que pode afetar o relacionamento porque você não vai se sentir plena você não vai se sentir completa uma felicidade completa junto dele se você não tiver essa parte se você acha que isso vai fazer falta no fim das contas é melhor você ser honesta com ele e trabalhar juntos eu acho que pra você chegar a esse prazer você tem que trabalhar juntos na cama onde for e você tem que ajudar ele a mostrar pra ele onde você sente prazer como você sente prazer e eu acho que se ele te ama de verdade ele também vai estar aberto pra aprender porque ele vai querer te dar esse prazer beleza? depois me responde me diz o que eu te ajudei tá bom, decepcionada de Maceió a gente agora tem a confusa de Nikit me perguntou por que falar na lata é tão difícil para os homens? cara, falar na lata bater a real na cara não é difícil só pros homens vamos assumir que pras mulheres também é difícil? claro, olha só vamos dar um exemplo de uma situação fictícia você ficou com um cara na balada e teve uma noite muito interessante foi muito bacana e você acha que poderia ver ele de novo não necessariamente pra um relacionamento tá? aí você de repente troca a mensagem com ele algo do tipo e ele some por que ele não fala na lata que não tá mais no fim? gente, as pessoas tendem a não falar na lata quando é assim porque eles não querem finalizar de vez porque ele acha que pode haver uma possibilidade no momento de carência de te procurar eu chamo isso de colocar você na geladeira nós mulheres fazemos isso também infelizmente e nesse mundo moderno de realidade virtual de essas coisas da gente mandar muita mensagem de texto é WhatsApp a gente não vê muitas pessoas no olho no olho a não ser quando a gente encontra com elas mas até a gente encontrar tem muito telefone telefone é uma, ninguém liga, né? hoje em dia mas tem muita mensagem de áudio tem muita mensagem de WhatsApp mensagem de texto a gente perde um pouco essa conexão com a pessoa a gente se conecta muito com o virtual então às vezes parece que não tem uma outra pessoa você esquece que tem um ser humano do outro lado daquele aparelho que pode estar sendo machucado pelo seu silêncio e eu me sinto culpada disso também de fazer isso às vezes então acho que a gente tem que parar pra pensar um pouquinho se a gente realmente não tá afim talvez botar um ponto final e não deixar ninguém no limbo não deixar ninguém no expurgatório achando que pode rolar uma coisa quando não pode esse tipo de coisa isso eu não acho legal gente, a gente aqui tem um apaixonado da farm Lala, sou homem e amo meu namorado encontrei o homem da minha vida mas tenho um porém ele é ativo e eu passivo não sei como dizer pra ele que eu gostaria que invertêssemos os papéis às vezes tenho medo de perdê-lo me ajuda oh, apaixonado da farm isso é muito comum, né? olha, gente eu não sou gay e não sou um homem gay então eu sei que eu não tenho tanto embasamento como um homem gay teria mas por experiência de conversar com os meus amigos gays, homens o que eu digo é que é muito comum os gays serem colocados nessas caixinhas ativo ou passivo e é claro acredito que a grande maioria tem a sua preferência mas eu acho que cada vez mais hoje em dia eles estão alguns deles estão abrindo a mente pra tentar o outro lado da história, né? quem sempre foi passivo de repente tentar ser ativo e vice-versa eu acho que é muito comum também quando eles estão num relacionamento a longo prazo, né? um relacionamento que pode vir a casamento pra sempre eu acho que pode rolar essa coisa de parceria de você querer talvez experimentar um pouco mais a relação no sexo essas coisas então eu acho que você tem que conversar com ele de novo, honestidade, entendeu? se é algo que você acha que vai impedir a sua felicidade dentro do relacionamento e pode afetar o relacionamento de vocês é melhor pedir da honestidade você nunca vai saber se ele faria se você não tentar, né? então, boa sorte, apaixonado da Farn gente, a gente tem aqui a possessiva do Irajá ela fala querida Lala, adoro o seu programa ah, meu amor, obrigada por assistir como que eu falo pra minha melhor amiga que ela não pode fazer sexo a três com um ex-peguete meu? uau então quanto ex-peguete é esse ex-peguete? assim ex-peguete não é ex-namorado será que a gente precisa ser tão possessiva de todo mundo que a gente já beijou na boca ou já foi pra cama? rolou sentimento? você era apaixonada por ele? então vamos analisar isso mais acho que eu preciso de mais detalhes pra poder te dar um conselho melhor se você era apaixonada por ele conversa com ela porque eu acho que quando envolve sentimento se ela é amiga de verdade ela vai entender se era só um cara que você era traída que rolou uns pegas que vocês se viram algumas vezes e tal gente, desapega deixa esse homem pra outro se não era pra você de repente deixa ele curtir com ela ela curtir com ele acho que não tem esse negócio de de se apegar a gente que não quis se apegar a gente ficou meio poético isso ou bizarro mas eu espero que eu tenha te ajudado amores lá lá como eu conto pro meu namorado que ele está engordando gente como eu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho